Olá, retomando então o nosso diálogo franco com a prefeita Ana Lúcia de São Luís do Paraitinga, a gente falava sobre as obras de contenção lá do Rio, em função das cheias. Eu gostaria que você complementasse então a informação. Então, no dia 8, nessa reunião, o DAE, todos os técnicos, vai estar apresentando para a comunidade esse projeto. Na verdade tem muita polêmica. Em praça pública, prefeita. Em praça pública. A gente tem trabalhado bastante com isso, com audiência, para que as pessoas participem, porque é um momento de reconstrução, acho que não pode ser uma atitude autoritária e nem mesmo pensar só de um lado ou do outro. A comunidade tem que saber o que ela quer. Então, dia 8, a gente vai estar apresentando esse projeto junto com o DAE, que é uma solução para pequenas cheias. Uma população que nos assiste agora, eu sei que a gente tem uma enorme audiência em São Luís do Paraitinga, anota aí, dia 8 de abril, às 19 horas, na praça, o DAE vai estar lá explicando e vai haver audiência pública, tá certo? Porque, como nós dizíamos aqui, a natureza, naturalmente, ela foi modificada com as construções, ao longo dos anos. Quando se modifica e mexe na natureza, é evidente que o rio, o leito natural dele não pode permanecer, vai ser alterado mesmo. E isso tudo os técnicos vão mostrar lá. Vou mostrar, vou mostrar a quantidade de água que chegou, com essa contenção desse muro, até quantos metros o rio não vai mais invadir. Eu acho que é uma obra importante, que eu lutei bastante e espero que a comunidade participe. Muito bom. Prefeito, e a comunidade, já que você falou em participação, já se refez daquele trauma, vamos dizer assim, da época? Olha, eu acho que de trauma, de cheias, não. Sempre que chove, mesmo as pessoas que não têm a casa na beira do rio, gera uma insegurança, vendo todos esses acontecimentos em outras cidades, como aconteceu no rio. São Luís, ou ela está perto da Vars, ou ela está no morro. Então, acho que o grande desafio de tudo isso é a comunidade ter noção que área de risco não pode ser mais criada, que tem que participar, que não pode mais construir sem uma planta, sem passar pela prefeitura. E também essas obras que têm que ser essenciais, que nós não podemos perder a chance. Mas a comunidade, ela é guerreira, ela demonstrou isso, e eu acho que toda a força que eu tenho vem da comunidade também. E eu também espero não ficar só na reconstrução de casas, mas também comprar uma área para a gente levar pequenas indústrias. A nova creche, nós compramos uma área para fazer uma creche. Eu quero que as mulheres tenham condições de trabalhar para criar seus filhos, porque eu acho que as pessoas são dignas quando elas têm o trabalho. Elas não precisam do dinheiro. Não precisa de bolsa família. Eu acho que ela tem que ter momentânea para ajudar, mas o que eu gostaria muito é de ver todo mundo trabalhando. Muito bem. Prefeito, e as fontes de receita do município, por falar em todo mundo trabalhando, já foram restabelecidas? Sim, o ano passado que ajudou muito o município foi o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, através das empresas que estavam lá. E hoje está voltando ao normal. Hoje a arrecadação do município gera mais ou menos R$ 21 milhões no ano. Anual. Anual. E acredito aí, a gente está conseguindo dar aumento para funcionário, pagando tudo. Está tudo redondinho lá. Prefeito, tem um assunto importantíssimo também em São Luís, porque pouca gente sabe que São Luís tem 780 quilômetros de estradas rurais. É praticamente ida e volta a Rio de São Paulo. Como é que estão as estradas rurais? Como é que você está conseguindo, com essa chuvarada aí, dar conta disso? Olha, realmente é um trabalho que a gente não percebe. O trabalho que dá. Agir. E é o principal trabalho que a gente tem que fazer para o produtor rural e para as pessoas que moram na zona rural. Hoje São Luís tem uma retro, uma patroa e uma carregadeira que nós conseguimos depois na enchente. É, você até disse aqui. Isso, então ela não para. Mas é muito difícil, todo o trabalho que foi realizado pela CODASP e pelas empresas, a gente acaba perdendo quando a chuva. Então o mais importante é fazer a tirada das águas, fazer com que as pessoas que moram do lado da estrada deixem a gente fazer a saída da água, que não é sempre. Tirar a porteira, não fazer mais matar burro. Então a gente está tentando aí fazer com que a comunidade participe também, nos ajude a fiscalizar. E é um trabalho permanente, né? Mas é um trabalho permanente, mas eu acredito que agora, depois dessas chuvas aí, a gente vai fazer um belo trabalho. Porque agora não dá para pôr patrol, não dispõe, não passe. Piora a estrada. Então o nosso trabalho aí vai ser de maio a julho, com certeza. Uma loucura aí para melhorar todas as estradas. E agora uma pergunta óbvia, que desde que nós temos no Brasil o advento da reeleição que é permitida por lei, o mandato não é, a meu ver, mais de quatro anos. Ele é de oito anos, com um referendo estabelecido no meio. Então, consequentemente, você pode ser candidato à reeleição. E a gente sabe, por notícias que tem de São Luís, que a população praticamente exige a sua candidatura. Como é que está hoje? Você é candidata à reeleição, prefeita? Eu sou candidata, eu acho que eu sou candidata até pelo grupo. É atípico que São Luís aconteceu e a gente tem muito projeto aí. Eu acho que para São Luís seria... Você é pré-candidata, candidata é candidata. A candidatura mesmo só depois da homologação. Eu acho que São Luís perderia muito se não tivesse essa continuidade nos projetos. Para ser rápido, ser mais ágil, porque você sabe, muda tudo. Mas a gente vai colocar o nome aí para ver se a população aceita. É, enfim, tudo acontece no momento oportuno. Com certeza. As coisas... Você foi candidata à prefeitura, no caso, venceu as eleições. Nesse momento difícil que a cidade enfrentou lá, ter uma mulher com sensibilidade, uma mãe. E a gente tem, eu particularmente, tenho grande admiração pelo seu trabalho, até pelo que eu ouço dos munícipes. Cada momento é de um. São Luís já teve outros bons administradores, o seu tempo eles já tiveram. Agora você aí no seu primeiro mandato, em sendo candidata à reeleição, eu agradeço até porque você acho que está transmitindo aqui em primeira mão, que é candidata a candidata. Senão vão dizer, vamos já impugnando antecipadamente que ela declarou lá que é candidata. Mas é um trabalho ainda que tem tempo, certamente. Tem tempo, é claro. Na verdade, né, do seu mandato? Na verdade, eleições já é o ano que vem, né? Eu acho que tem que pensar no trabalho, eu acho que tem que pensar bastante no trabalho. E a gente tem certeza que São Luís vai voltar a ser o que era antes e é ainda melhor. E não é todo prefeito que recebe a visita do governador do estado... Vendo o carnaval. No meio do carnaval, quer dizer, ele se desloca do sítio dele, da propriedade dele, em Bila Marangaba, vai lá... Aliás, fizeram uma brincadeira aí, o pessoal meu aqui da produção, da Band, cinegrafista. Eu vi no jornal aí da região, nos jornais, que o Alckmin foi lá ovacionado, o Geraldo foi festejado. Aí o meu pessoal aqui, o Nelson, o Jefferson, disse, não, não foi bem isso. O pessoal estava alegre lá com o governador, mas o povo gritava, arco em mim, arco em mim, era álcool em mim. Aí que nós fomos fazer a leitura da história. Mas foi muito gratificante para vocês a presença do governador. Opa, com certeza. Eu sempre falei, desde o início, depois que aconteceu tudo em São Luís, que a presença do governo dá uma segurança muito grande para nós. Porque não é só dinheiro. Eu acho que ter um amigo do lado, pedir conselhos, poder trabalhar em conjunto. A gente percebe quantas cidades que aconteceu, o que aconteceu com São Luís. E hoje está em umas condições que as pessoas ainda estão dormindo em áreas de escola ou em barracos. E hoje São Luís está no que está, graças a essas grandes parcerias, tanto com o governo do estado e com o governo federal. Só para você ter uma ideia, é uma cidade pequena, naturalmente, com poucos recursos. Você falou em orçamento, 21 milhões. Se nós compararmos com o orçamento, por exemplo, do estado de São Paulo, esses 21 milhões, em alguns segundos, passam pelo caixa do governo de São Paulo. É evidente que esse poder de fogo, essa condição que o governo tem, para amparar esse ou aquele município num momento especial, como o que vocês viveram, é fundamental. Portanto, está aí o finalmente do programa para você. E eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Dizer a todos os telespectadores que visitem a nossa cidade, o nosso calendário é festa o ano todo, que São Luís precisa de todo mundo para se reerguer, para ter o desenvolvimento econômico, e dizer que São Luís vai ficar bonito, como sempre foi, e ainda mais. Muito bom. Prefeita, muito obrigado. Um bom domingo a você e a todos lá. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência e lembrar a todos que agora, como eu disse, um novo horário, 9 horas da manhã, todos os domingos. Até lá, até o próximo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho